OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 19 DE NOVEMBRO O TÍTULO DE HOJE É CONFIANÇA LEITURA BÍBLICA DANIEL CAPÍTULO 6 DO VERSÍCULO 25 AO 28 VERSÍCULO CHAVE QUE O SEU DEUS A QUEM VOCÊ SERVE CONTINUAMENTE O LIVRE DANIEL CAPÍTULO 6 PARTE B DO VERSÍCULO 16 DANIEL é um personagem bíblico muito querido e admirado por causa da sua fidelidade a Deus mesmo diante do perigo e da oposição. Dario era o rei na Babilônia e Daniel um dos seus oficiais de maior destaque. A estrutura de governo ainda tinha outros líderes chamados sátrapas, mas o rei planejava colocar Daniel como superior porque ele se diferenciava em integridade e habilidades. A inveja dos outros oficiais levou a uma conspiração na qual Daniel acabou condenado. A única forma que seus inimigos encontraram para levar Daniel a cometer alguma infração que merecesse condenação foi convencer o rei a baixar um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a algo ou alguém que não fosse o próprio rei. Quem descumprisse a ordem seria jogado na cova dos leões. Os adversários de Daniel sabiam que este não deixaria de orar ao seu Deus, pois isso era seu costume irregular. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que o rei assinou o decreto, Daniel continuou com suas orações habituais. Os conspiradores, atentos aos movimentos de seu desafeto, foram logo denunciá-lo ao rei, que por mais que tentasse, não conseguiu livrar Daniel. Ao próprio rei restou apenas esperar que o Deus de Daniel o livrasse da morte. Este relato nos ensina sobre confiança na adversidade. O que você faz diante dos problemas? Quando nenhum rei pode salvar sua vida. Não é fácil manter-se confiante quando outras pessoas tentam prejudicá-lo. E você está prestes a virar comida de leões, por assim dizer. Então vemos o resultado no versículo 23. Não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Que maravilha! Deus nos dá a oportunidade de mostrar confiança e resolve os problemas no tempo certo. A fidelidade de Daniel engrandeceu a Deus. O rei assinou o novo decreto, segundo o qual agora todos deveriam temer ao Senhor. E assim, Deus foi reconhecido como soberano, acima dos demais deuses. Quando confiamos em Deus, em meio aos problemas, ele age, manifestando seu poder e glória. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br E aí Obrigado.